Música Oi gente, aqui é a Ebi, se não me entende mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o terceiro episódio da nossa temporada de Lucky Blocks Lucky Blocks, Lucky Games galera E bom, é o seguinte, nossa o bros até tirou a roupa e fazia um bonito, ó Tira uma selfie bros, tira uma selfie Aí a gente leva dois e a gente morre A thumb da... A thumb do vídeo, vai Vamos lá, caraca galera Já, mano, já tava lendo desde o último episódio do BBB E agora a gente vai pra treta mesmo Mano, enquanto a gente tava off, a gente viu que o Total e o Green estavam aqui Ah, acho que eles estavam lá embaixo da ponte, ó Acho que eles estavam lá embaixo Aonde? Ah não, saíram, saíram, saíram É verdade, eles estavam lá mesmo, lá embaixo É, acho que eles estavam lá, a gente achou que eles estavam aqui debaixo da nossa casa, tá ligado? Então calma, bros, é o seguinte, cara É o seguinte A gente vai imitar muito isso aqui, cara Vai imitar muito isso aqui Então a gente, vamos ver, vamos tentar localizar eles pelo menos Ó, 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 tem alguém ali É o Brinho Total É, tem... E o Niobo também tá ali O Niobo e o Jean tá ali também Caraca, acho que vai rolar uma tretinha ali de início já, hein Ó, vamos tacar Enderpeel, vamos tacar Enderpeel Ah não, vou não, vou não, vou não Não Calma Cara Bros, bros Na primeira treta que aparecer, a gente vai tomar o quê? Juntos a gente vai tomar uma poção só pros dois Ó a treta, ó a treta E vamos tomar um capiroto Bros, bros, vamos esperar eles morrerem e a gente vai lá? Ah, vamos Sim, sim, claro Ah, mas tem gente chegando lá atrás também, ó Caraca, estão tentando E vai chegar todo mundo Vai todo mundo junto Vamos ficar aqui, calma Vai chegar todo mundo junto O Poker e o vírus tá lá em cima Bros Os dois estão chegando ali O maneiro e o Gag, fala Ó, o Green tá vindo pra casa, pai Não Mano, eu tô muito afim de atacar o Gag e o maneiro Ai, quase que eu acerto a flecha Caraca, o Poker e o vírus estão sumidos Acertei a flecha em quem? No Nioblo Foi no Nioblo que eu acertei Boa Ih, Nioblo acertei na flechinha Vamos que vamos, vamos que vamos Ah, não, foi no Total Você quer ir? Vamos Calma, deixa eu passar a produção de Strange Um, dois, três E Vem Toma, Capiroto Toma, Capiroto E vamos Já é pra tomar? Já é pra tomar Já é pra tomar Vamos que vamos agora, velho Agora, nossa, vocês vão morrer Dois perna na nossa mão, velho Agora é a nossa hora Dois perna na nossa mão Dois perna na nossa mão Vem Só vem Matei ou Matei ou Já, já foi Nossa, eu vou morrer Vou morrer, baby Green, cuidado pra... Cuidado pra... Nossa, tô... Mano, tô fazendo a rapa Tô fazendo a rapa Tamo fazendo a limpa Tamo fazendo a limpa Um bagulho Olha o Nioblo aqui Olha o Nioblo aqui Nioblo, Nioblo O Nioblo também tá de Capiroto O Nioblo também tá de Capiroto Tá Toma, toma Ele tá morrendo Ele tá morrendo Calma, é só combar É só combar Tem combar, velho Pra ele morrer de Capiroto Só combar Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Ah, Nioblo Pega ele, pega ele, pega ele Nossa, ele me deu um Pegando, tô pegando Vem, Nioblo Matei GG Bros, bros Sobe, sobe Que agora a gente não tem mais Capiroto Nossa, foi nice Mano, a gente matou todo mundo Bros, bros Sobe na casa Sobe na casa Eu vou dar TP pra você ainda A gente não tá no PVP mesmo Vem, pode vir Nossa, que tenso, cara Caraca Então foi o Nioblo E o Green E o Green E o Green já foi também O Green já foi também Mano, mitamos Só tem o Pock O Pock Falta o Pock O Gag, o Maneiro E o Vírus O Gag, o Maneiro O Vírus e o Total Porém tem um problema, cara A gente não tem mais Capiroto A gente não tem mais Capiroto Mas a gente tem Regeneração Sim Ah, caramba Só tem um problema Se o Vírus e o Pock Tiverem Capiroto Ferrou muito, cara O Green O Green tá ali com o Total O Total tá fazendo Tem que ir lá pra cima do Total Calma, calma Porém Calma, calma Eu acho melhor de esperar O Vírus e o Pock Tretarem com eles Porque eles vão gastar as coisas neles E a gente vai lá e vai, tá ligado? Nossa, isso daqui tá muito tenso, mano Mano, tá muito tenso Na real O Total tá bom ali O Total tá bom ali, ó A galera já tá pegando Já tá abrindo nossos baús aqui Vocês saem daqui O Total tá vivo O Total tá vivo Ele não morreu Ele tava morrendo Eu matei o Total Ele vai subir aqui Subiu aqui, subiu aqui Subiu aqui O Total subiu aqui O Total subiu aqui O que, o que, o que Ele tá com 16 Ele tá regenerando Ah, vaza Vamos voltar Vamos voltar pra gente morrer Volta, volta, volta Volta porque vai que a gente morre, velho Não vai ser uma coisa muito boa Não pode voltar Aqui é camper Camper Quem vem aqui O bagulho é camper Aqui o bagulho é estratégia, tá ligado? Estrategia, fi Estrategia E ruim aqui Vem cá, ô Braus Vem cá A gente deixou aberto isso daqui, cara Aí o Total subiu muito fácil Vou deixar fechado isso aqui Tem que deixar fechadinho Tem que deixar fechadinho Mano Mas ele tinha atacado enderpeel também, né, mano Esse que é o foda Ele tá voltando Ele tá voltando aqui, eu acho Calma, calma, calma Tá não, tá não, tá não Ele vai morrer Ele tá sem cap Ele tá sem cap Ele veio atacar a gente sem cap nenhuma Então ele não faz Ele não tinha nada Ele não tinha nada Eu quero que eles gastem a cap no Total Porque eles não sabem que o Total tá sem cap, tá ligado? Mano, isso aqui é muita estratégia Muito Mas a gente tem a maçã dourada ainda, né Pelo menos Sim, maçã dourada E poção de regeneração E dá pra atacar a poção de regeneração, tá ligado? É verdade, verdade Dá pra atacar mesmo, né Verdade Vou colocar, deixar na ordem aqui no meu inventário Não, eu também Eu já vou deixar bonitinho aqui, ó Cadê? Instant Health E eu tenho a de Strength ainda de 6 minutos 6 minutos? Você tem a de Strength? A minha é de 1 minuto e meio Ah, mas você toma, né Quem tá tentando ali? O Total O Poc e o Vírus O Total e o O Poc e o Vírus Tão atacando o Total Você quer ir pra cima? Não, não, calma Deixa eles tretarem Deixa eles tretarem Calma Tá com o IDP aqui, ó Errou Tocou lá, tô cá Total vai morrer Total vai morrer Total tá morrendo Não, não, não vamos Não vamos, não vamos Não vamos Não vamos que vai chegar o Vírus E o Poc vai ferrar pra gente O Vírus e o Poc deve tá subindo O Vírus e o Poc... Não, 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 não Calma, calma, calma O ruim é que a minha A minha poção de Strange é bebível Então é o seguinte Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Calma Bros, bros, bros Bros, presta atenção Presta atenção na gente, velho Calma Sim, eu tô mesmo Você vai atacar a Strange agora, tá ligado? Ah Tá Você vai atacar a Strange Então vem cá Porque a minha... Calma, calma, calma Porque a minha é de um minuto A gente usa tipo no finalzinho Calma Mano, tá muito tenso aqui Acho que eles não tão com capiroto Fala sério Acho que eles não tão com capiroto O Vírus não tá e nem o Poc Porque eles não tão com partículas Não tão? Não tão com partícula Eles não tão nada Porém, eu acho que eles vão guardar capiroto pra gente Tanto faz Pode vir pra cima Mas ainda tem o Gag e o Maneiro Então eles não podem vacilar O Gag e o Maneiro tão vivo ainda? Tão vivo ainda O Gag e o Maneiro tão vivo E o Maneiro é bom no PVP, né? Tanto é que ele tem um servidor de PVP, mano É É tenso Pode continuar com ele Vamos fazer o seguinte O Bross tá com pouca vida, velho Recupera essa porra, pelo amor de Deus Tô com menos de um coração e meio, velho Vamos lá A galera tem que tirar os itens aí E voar alto Ficar invisível Porque senão não dá A gente confunde O Poké já falou lá, mas Ah, é, já fizeram, já fizeram Pronto Falta o Nioblo ficar invisível ali Olha, eles tão tentando Eles tão tentando Mataram o total, mataram o total O Maneiro matou o total? Cara, o que que eles tão fazendo no time? Ah, não Ó, o vírus tá matando o Gag O vírus tá matando o Gag Quer ir pra cima? Quer ir pra cima? Não, calma, espera um pouco Eu acho que eles tomaram o capo Ó, algum deles tem bagulho de fire Então vem cá, vem cá Ok Calma, eles tão se matando Eles tão se matando A gente vai ter uma poção de... Ó, Poké tretando com o Gag Acho que o Gag vai vencer, hein? Será que o Gag vai vencer? Não, porém... Não porque o vírus juntou no Gag agora O Gag tá fugindo O Gag... O Gag fugiu misticamente Bros Eu vi, eu vi Eu vi a fuga do Gag Você tá com o Enderpill? Tô, claro Tá ligado que o Enderpill vai ser o top, né? A Enderpill vai ser a salvação, velho A gente vai... Mano, eles vão começar a usar a capa E a gente vai fugir com o Enderpill Ó, ó, ó Ó lá, matando o Gag O Gag vai morrer, o Gag vai morrer O Gag vai morrer, o Gag vai morrer O Gag tá com o quanto de vida? Deixa eu ver Tá com aquele mod de vida também? Sim, mas não dá pra ver de tão longe Ó lá, o vírus e o Poké estão no Gag O Gag vai morrer O Maneiro tá muito longe Nossa, o Maneiro foi atrás, hein? O Maneiro, Maneiro tá... Você quer ir pra trás? Você quer ir atrás deles? Calma, calma, calma Ó o Maneiro focando no Poké Ó o Maneiro focando... Não, é o vírus, é o vírus Cara, esse aqui tá muito tenso Vamos, 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 vamos aproveitar Vamos aproveitar Vai Vai, tá com a posição A posição de Strange Não, espera ele chegar mais perto Espera ele chegar mais perto Porque senão a gente perde muito... É seis minutos a posição de Strange Mas não vai pegar em todo mundo Calma, 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 calma Calma que já tá com oito minutos e meio O Gag... De vídeo O vírus morreu pro Gag O vírus morreu pro Gag Nossa, agora é nós Tá ligado que agora é nós, né? Vamos pra cima, vamos pra cima agora Chora O vírus, calma, calma, calma Tá faltando 20 segundos pra o bagulho acabar Espera aí Chora, vírus Cadê? Eu quero saber onde eles estão, mano Nossa, o vírus morreu muito fácil, galera Não, porque o Gag tava solo Nossa, galera, que da hora, mano Que massa Meu Deus do céu, mano Sério, eu tô muito empolgado Sério Eu também, mano Eles estão lá na frente Eles estão lá na frente? Vem cá, vem cá, vem Vem, vem, vem Aonde? Vem na estrela Nossa, quase que a gente tomou a postão de Strange, velho Sim, vem, vem, vem Quase Calma, calma Pode vir, pode vir Não, não são eles, estão voando Alguém voando Sim, eles estão vendo lá Ah, eles estão vendo lá, né? Ah, burra do caramba Boa Ó, eles lá Ó, quem tá tretando? Tá rolando treta ainda, velho Tá, tá rolando treta ainda Nossa, ó, tão combando o Pock Tão combando o Pock Vai sobrar só eles pra nós Vai, então vem Então vem, já vem vindo Já vem vindo Não, não, não Vai ser próximo episódio Vai ser próximo episódio Deixa ele terminar lá e é treta É verdade Eles têm um próximo episódio ainda Pra gente tretar com os caras Calma Só quero saber o que tá rolando lá E quem vai morrer, cara O Pock vai morrer, certeza Eu tô vendo aqui de novo O Pock Mano, o Pock deve tá Nossa, acho que eles utilizaram Todas as capes agora, velho Todas Agora só vai dar nós Que é o nosso postãozinho de Strange 2, moleque Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Bross Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E mano, deixa o like, pelo amor de Deus E é isso aí Matamos três, moleque Tchau, 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 tchau